É, mas olha só, o problema que eu quero dizer é o seguinte, é que na verdade uma grande parte quer desistir, entendeu? Até por problemas de relacionamentos passados e tal. Pessoal, olha só, namorar é vida, entendeu? Namorar o que acontece? Te eleva autoestima, tu fica mais tranquila, a tua cabeça ativa mais teus pensamentos, teus hormônios, entendeu? Então tudo vai aflorar de novo, certo? E sem contar que tu não tem mais aquela carga nas costas de que tu tinha quando tu tava formando uma família, entendeu? Tu tava, né? É diferente, é muito mais fácil. Então por isso que fica mais prazeroso, fica mais tranquilo. E o legal de tudo isso é que é o seguinte, praticamente tu fica com a coragem dobrada de uma adolescente, entendeu? É, e aí assim, ó, tem aquele... Na verdade a mulher tem que aprender a usar o sarcasmo, tá? É as palavras de duplo sentido. Claro, mantendo o respeito, né? Cuidando com quem vai falar. Mas o sarcasmo é uma coisa bacana pra se usar, principalmente com mulheres dessa idade pra cima, de 45, 50 anos pra cima. Por quê? Porque todo mundo vai com mais cautela com essas mulheres, entendeu? Porque ninguém sabe o que que se esconde ali. O que que já aprontou, o que que sabe, o que que não sabe, o que que vai ser novidade, entendeu? Então todo homem quando se depara com uma mulher dessa idade, aí ele fica sem saber o que fazer, entendeu? Mas provavelmente ele já sabe que não vai ser algo fácil. É, lembrando que assim, ó, um dos empecilhos de mulheres aí, separadas, que às vezes ficam alguns anos sem se relacionar, e aí pra voltar a se relacionar ficam meio a... meio constrangidas, meio arrediz, entendeu? Meio achando que estão fora da moda, que de repente não vão fazer certo e tal. Lembrando que na hora de um encontro a dois, tá? Eu não posso falar a palavra aqui porque eu tô nas redes sociais e de repente eles vão, eles banem a nossa live aqui. Na hora lá do ato na cama, o que que acontece? Tu não deve te preocupar na primeira vez e nem na segunda vez, certo? Por quê? Porque na primeira vez vai ser pra te conhecer. Na segunda vez vai ser pra acertar aquilo que talvez não deu certo, certo? Na terceira vez aí sim, aí tu pode avaliar o camarada, se ele deu uma melhorada, se ele não deu, né? Se tem chances ou não tem chance. Mas a primeira vez vocês não esquem da cabeça, mas olha só, a primeira vez... Procurem, a primeira vez que eu digo assim, é voltando ao relacionamento. Procurem não ir direto. Ah, pega ali, conheceu, deu uns beijos e tal, bababá, demorou um tempo, né? Não vai na primeira e tal, tem toda aquela coisa ali, mas quando vai, vai pra um motel. Não, não vai, não faz isso. Vai, sei lá, pra tua casa ou vai pra um passear num camp, né? Existem algumas cabanas que dá pra alugar e tal. Vai pra um lugar assim, não vai pra um motel por quê? Porque quando tu vai pra um motel, motel é uma coisa muito exata, né? Tu vai ali já pra aquilo ali. Então, às vezes, até o homem mesmo, ele fica meio assim, meio constrangido. Então, se a primeira vez for mais devagar, entendeu? Tipo algo casual, né? Algo não muito despido, entendeu? Tipo que se fosse uma... Uma rápida, uma rapidinha, vamos dizer assim. Na primeira vez, as chances de dar certo pra frente é melhor. Porque tu já vai ter uma preliminar de intimidade ali, entendeu? É diferente, tu conhecer a pessoa hoje, ah, tá com pouco saída ali, já vão... Pá, tudo, né? Como vieram ao mundo ali, às vezes fica meio estranho, um fica com vergonha e tal. E geralmente não vai ser bacana, tá? É difícil. Às vezes é, às vezes não é. Então, depende da pessoa, depende do modo. Então, mas pra não errar, não vão diretamente pro motel. Peguem, vão dar um passeio e tal. Então, comecem naquela parte do inesperado ali, que as chances de dar certo é muito melhor. E o homem gosta também e vocês vão gostar também.